Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá me mamando Mamando, mamando, mamando Então grava lá me mamando Mamando, mamando, mamando Mamando, mamando Bem galera, está começando mais um vídeo do seu canal Tana Net TV Onde eu venho falar uma história da minha vida que aconteceu Esses dias comigo O dia que eu fui assaltado Pra me extravasar um pouco sobre o que aconteceu Eu vim falar aqui né Eu vim falar aqui pra vocês sobre o assalto O que é que aconteceu Por isso A gente estava marcado pra fazer uma gravação Na UEPA, na Universidade do Estado do Pará E estava marcado por uma hora da noite Entendeu? Não muito tarde, cedo, entendeu? E estava todo mundo lá na gravação E só uma pessoa não apareceu Foi um viado que não apareceu E infelizmente não apareceu E eu tive a brilhante ideia de ir atrás dele Pra saber o que aconteceu Quem não ligou pra avisar Não avisou nada, entendeu? Porque quem não foi E aí eu caí nessa rapuca de lá Chamar esse baitola É, eu fui lá na casa dele Sai na frente satanás Velho tava tarde da noite né Eu cheguei lá Aí começou latir um cachorro assim Dava que ver que era grande E aí eu escutei barulho lá dentro de pessoas falando Tinha quieta, tinha quieta pro cachorro É senão que vinha abrir me atender Velho foi na hora que passou na rua assim Dois numa pop Só no kaki, só no kakiado Não, e aí pra completar, né? Os caras passaram com um boné pra frente Sandáia da Kenner E blusa e short da Nike Ou da Adidas Só no kaki, só no kakiado Cara, eu não sei na terra de vocês Mas aqui onde eu moro Eu acho que em todo Pará Se a pessoa se vestiu assim É porque A probabilidade é maior De ser um mau elemento Aí o cara vê doido numa pop Passando assim, olhando pra um lado e pro outro Tô desconfiado, é das duas uma Ou vão assaltar Ou tão atrás dessa aí É um dos dois Nessa hora meu detector aqui, ó Disparou na alta, assim, ó Isso é uma bichona Boa, velho Isso aí foi o maior caráter na minha vida Só foi pra me atrasar Os caras acenderam a luz da frente do pátio E começaram a perguntar quem é ele E eu escutei barulho de cadeado Aí eu pensava que ia dar tempo do cara chegar E abrir o portão Aí o que foi que eu fiz? O idiota com a demência Desceu da moto Que já tava ligado, engadeada Pra ir embora, né? Desceu da moto E foi pra perto do portão Na esperança de abrir o portão E se caso eles voltarem Então se deu a entrar Que merda, hein? Eu sei que o cara começou a bater cadeado Lá pra dentro Assim, abrindo chave Abrindo sei o que Eu escutei barulho de abrindo as coisas É, parecia uma penitenciária De tanta chave Que ele bateu lá pra dentro E não varava ninguém na frente Rapaz, eu sei que foi o tempo De eu descer da moto Chegar perto do portão E falar assim Fulano tá aí Velho, quando eu Quando eu virei pra trás Que eu olhei pra esquina Os caras eles simplesmente dobraram a culpa Igual a moto GP Velho, se os caras incorporaram a moto GP Eu tinha certeza Que eu tinha que incorporar o Bolt Nessa hora Só restou fazer uma coisa Tive que correr Tive que correr Tive que correr Nessa hora começou a perseguição Falando desse jeito ainda Tá correndo de que aí Hein, filha da puta Eu não sei, cara Eu acho que é porque Tu tá com 38 apontado pra mim Eu acho que é por isso que eu tô correndo Eu acho que é Ah, tu ainda é engraçadinho ainda, né? Mas É isso Não é aquele moleque dos vídeos, não Ê, seu ladrão Sou eu mesmo Menino dos vídeos Ficadinho que você não vai me roubar, né? Não, pô Infelizmente A gente sabe como é Minha diária Eu não matei nada E tal Nosso celular e a carteira Valeu, bicho Sucesso nosso Escreve o meu canal, ó Valeu Pra mim fazer o meu papel Na sociedade, né? Eu vou descrever o ladrão Pra você É tentar identificar ele Se alguém identificar ele Você já fique sabendo Que ele é um ladrão Ele era Meio fortinho, assim, sabe? E tinha uma tatuagem Assim no braço O olhinho meio puxado E a cara redonda O cabelo um pouco grande Assim, por lá Assim, sabe? Eu acho até que eu já vim de algum lugar Só no caqui Só no caqui Aí, bicho Eu tô com uma moleza Sabe o que? Tipo assim Eu tô com uma moleza Porque eu perdi a carteira Aí eu achei Aí me assaltaram E perdi a carteira Não achei mais nada Nem carteira Nem celular Nem nada Graças a Deus Não aconteceu o pior, né? Porque o cara tava com 38 engatilhadas Na minha nuca, né? Então Eu agradeço a Deus Que Não aconteceu nada pior, entendeu? Porque Graças a Deus Eu só queria agradecer a Deus Porque Quantos casos assim De violência científica No Brasil Que pessoas que são assaltadas E É Seguindo o bandido mata Tudo mais E graças a Deus Não aconteceu nada de pior Que negra situação, né? Eu já sou feio Mas poderia ser pior Então graças a Deus Eu não sou pior É verdade Eu sou feio Mas Podia ser pior, né? Bem, galerinha Aqui foi mais um vídeo Do seu canal Tá na net Aqui Que eu preparei pra vocês Espero que vocês estejam gostados Não esqueça de dar o like De se inscrever no canal De compartilhar Na sua página no facebook Compartilha Vai Dá o like Dá o like Dá o like Porque a minha família Depende disso Eu sustento Filho, mulher Casa Tudo disso, entendeu? Então eu dependo de vocês Eu vou dar o like Eu vou Eu vou E Fui Tchau